Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Instale você mesmo é muito fácil. Conecte as câmeras em sua central, DVR ou servidor, e faça alimentação direta, através de uma fonte D12V. Com a LBN24AD200S camera analogica 1080p você vai estar muito mais seguro no seu ambiente. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Se inscreva no canal e deixe seu like.